O fiel tem que levar a cruz, o fiel não pode deixar a cruz no caminho, tem que ir até o fim. E todas as vezes que eu canto essa canção, eu vejo a importância de ter um compromisso com Deus. Porque Deus tem aliança com a gente, a gente precisa ter aliança com Ele, né? Por isso nós precisamos honrar a mensagem da cruz e até morrer, proclamar. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário milhão de paixão. Nessa cruz tem pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Nessa cruz tem por uma coroa troca. Nessa cruz padeceu e por mim só morreu. Meu Jesus, para dar meu perdão. Obrigada, Jesus. Eu me alegro na cruz. Eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, levarei, eu também, minha cruz. É por uma coroa troca. Se eu amo a mensagem da cruz. Se eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. Levarei, eu também, minha cruz. Se eu amo a mensagem da cruz. Elius B su Dame, minha cruz. Já para te ouvir, minha cruz para te ouvir, minha cruz. Ele horrifying bumipverns. Ezra dá mergulhar, jesme God. Vou alivarei, minha cruz.